Caso não aconteça quinta semana na aldeia Akanuno, Suku Akanuno, posto administrativo, Cristo Rei, município dele. J.M. Haktuir, não é inang, não é o San Lakong, não é vítima que o sujeito suspeito no dar-lhe acabem, mas é suspeito nervoso, fotobe-se na Rukida, o de Baco, não é esposa, resulta Ibu Nacles no Ransuling. A Rukida da Rukida da Rukida da Rukida da Rukida, a Rukida da Rukida da Rukida da Rukida da Rukida.